Diga a todos, a primeira é a todos. Diga a todos. Se encontra à sua direita, apoia a barreira de empurseamento, acessos de nove a dezesseis. Caraca, tô muito lindo, muito lindo Vai filho, vai A bandeira não corre Vai descer, desce aí, abaixo Vai papai, rodinei Rodinei, é O Diego e o Everton Diego e o Everton Diego e o Everton Diego e o Everton O Diego e o Everton Rafael Vaz Olha pra lá e vê, ó Sempre estarei contigo Com meu manto sagrado E a bandeira na mão Vai começar a prestar Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Perdendo o meu coração Ó o gol, ó o gol Ó Uma vez o Flamengo Flamengo até morrer Ah, meu querido Ele me mata Me maltrata Me alemata De emoção No coração Consagrado Nunca amado Sempre amado Mas contado Com os próximos É o mais Jesus Eu deveria O descoço profundo Se faltasse Flamengo 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 2 a 0 Jogo 1 gol do Ever Um gol do Ever Verdade 1 gol do Damião 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 Fala Faz de novo Damião 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 Isso Isso! Gostou do jogo? Sim, dois, três, dois, dois, dois! Vamos embora? Vamos! Vamos lá!